A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espírita por todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carlos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verri. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Emmanuel, no livro Fonte Viva. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Participe conosco, ligue para 2478-1400 ou 2461-1400 e seja o mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor, junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Continua Emmanuel, ajuda e segue. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem, no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Estamos começando o nosso programa entrevistando Jussar Igrejas e Elisabeth Salomão, trabalhadoras do SEMA, Centro Espírita Maria Angélica, as quais são supervisoras do Grupo Pablo, que é um dos trabalhos realizados no SEMA e que tem por objetivo acolher, esclarecer e consolar portadores de qualquer dependência, como também seus familiares, à luz da doutrina espírita. Hoje, realizarão a divulgação desse trabalho. Conosco os companheiros, José Carlos Leal, Jussar Igrejas e Elisabeth Salomão. Suas saudações aos nossos amigos ouvintes. Professor? A família Paz e Bem, meus melhores respeitos. Mais um dia, mais um momento de reflexão, de levarmos até vocês a informação, e receber de vocês também a informação, trocar conhecimento, enfim, fazer uma interação, que é algo muito interessante na vida do homem, agir e reagir, interar-se com o outro. E esse programa tem essa função, ele é meio jornalístico. Então, tudo aquilo que acontece no espírito passa por aqui às vezes. E a gente informa, tem alguém trabalhando em silêncio em tal lugar, convida-se alguém para tornar esse silêncio mais audível, que se possa ouvir esse silêncio. E a gente chama a pessoa, a pessoa vem aqui e fala da sua, do seu trabalho. Quando a gente fala que é uma conversa, é porque uma conversa não tem norte. Ela surge ao sabor do que está se falando. Palavra puxa a palavra. E vocês, então, vão conversar conosco sobre uma questão muito interessante, que é a da dependência. E eu quero chamar a atenção para um fato interessante. A dependência é o nome hoje mais eufemístico, mais ético para vício. Antigamente se usava, o plano é viciado. E isso é uma palavra pesada. Lepra também, palavra pesada, foi trocada por ranceníase. Então, a gente troca as palavras mais pesadas por palavras mais suaves. Então, o adicto, aquele que está dependente de qualquer tipo de dependência, essa pessoa não é mais chamada viciada. Então, essa pecha, essa força da palavra, essa energia negativa, saiu. É um companheiro nosso, é um irmão nosso, que está conosco em situação mais complexa do que a nossa, e que a gente pode ver, não com pena, não com compaixão, mas com vontade de ajudar, de auxiliar, esse companheiro que está, num momento, em dificuldades. Eu vou pedir que se apresentem também, porque o programa é delas. Então, eu não devo falar o tempo todo, que vocês querem ouvir, as pessoas que vêm aqui, vocês já me conhecem, não precisam me ouvir tanto. Ok? Isso. Então, vamos lá. Então, a Jussara Igreja vai falar um pouquinho para os ouvintes. Obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É um prazer enorme, agradecendo, muito emocionada, a oportunidade de estarmos aqui, divulgando o nosso trabalho, que é um trabalho que, é um trabalho voltado para dependentes, e muitas dores, e essa oportunidade de servir, em nome de Jesus, amparar e ajudar, esses irmãos tão necessitados. E agora chegou a vez da Elisabeth Salomão. Uma boa tarde também aos queridos ouvintes. É com muita alegria nos corações que estamos aqui, para que possamos divulgar, esclarecer, à base, à luz da doutrina espírita, tudo aquilo referente às dependências, no que diz respeito às dores, às aflições, aos familiares também, e pedimos muito que o nosso orientador, Pablo, esteja conosco, nesse momento, nos amparando, nos fortalecendo, para que possamos, então, de nossa parte, esclarecer aos nossos queridos ouvintes, tudo aquilo que for pertinente ao assunto. Então, nós vamos realmente esclarecer tudo o que é pertinente ao assunto, né? E, começaríamos, então, pela parte de, saber quando, por quê, e, além disso, como você acabou de colocar aí, o seu, Pablo, que é o nome do grupo. Então, eu queria saber essas três coisinhas, foram três perguntas em uma só, mas é importante a gente saber quando começou, por que começou, e por que o nome, Pablo? Quem pode responder? O nosso trabalho começou em 2006, no SEMA, a partir de um projeto que foi trazido por uma voluntária e a ideia de ter uma atividade voltada às questões das dependências. Embora muito embrionária, ela foi abraçada pela direção do SEMA, que convidou alguns voluntários para que desenvolvesse essa ideia inicial de como seria feito esse trabalho, né? E dando corpo a essa nova frente. E ela se anunciava bem promissora no acolhimento, esclarecimento, e consolo e esperança aos irmãos nessa situação tão aflitiva. E o objetivo central seria usar a doutrina e, consequentemente, o evangelho como um instrumento, uma ferramenta de libertação das dependências. Na realidade, nós não somos terapeutas, isso é bom, é importante deixar claro, né? Aliás, antes vamos falar de Pablo. E Pablo, depois que surgiu essa ideia do trabalho, ele veio, manifestou-se e disse que esse trabalho era importante e que ele seria, então, o mentor desse trabalho. Então, por isso, o nome Grupo Pablo. Nós não somos terapeutas e nem profissionais que atuam na área de dependência. E nós não fornecemos, inclusive, nenhum diagnóstico. Não é a nossa, não é o nosso objetivo. Inclusive, nós estimulamos a busca de médicos e terapeutas, né? E o grupo não substitui nenhum tipo de tratamento. É interessante a gente perceber esse acolhimento, esse tratamento, porque muitos dependentes precisam realmente da orientação, né? Precisam, às vezes, chegar, conversar, para que leve a conscientização do uso, daquilo que prejudica tanto ele, né? A gente pode até comparar, porque, na verdade, pelo que eu estou percebendo, ele não tem um tempo, uma duração prevista, né? Como é que funciona isso? É importante esclarecer que nós não trabalhamos só com as dependências de álcool e drogas, né? Às vezes, as pessoas têm essa ideia, né? É todo tipo de dependência. É dependência emocional, é dependência de jogo, sexo, de compras, de comida, internet. E também o codependente, né? Nós falamos do codependente, que seria aquele familiar de um dependente químico. Normalmente, ele é uma pessoa que começa a deixar o comportamento do outro afetar de maneira tal que fica obcecada em querer controlar aquele dependente químico. Então, ele acaba adoecendo. Aliás, de um modo geral, toda a família adoece, né? Quando existe um membro, seja de que dependência for, seja de que objeto de dependência for. Então, é importante deixar claro que nós trabalhamos com todas as dependências. É importante também a gente fazer uma diferenciação entre a dependência emocional e a codependência. Porque, na codependência, o que a Jussara explicou, existe um dependente e essa pessoa, ela é codependente desse comportamento, desse dependente. Então, ela tenta controlar, ela tenta salvar. E na dependência emocional, não existe isso. A dependência emocional, você é dependente de uma pessoa, independente dela ser, ter algum tipo de vício. Então, é bem importante que as pessoas confundem um pouco a dependência emocional com a codependência. Na dependência emocional, não necessariamente existe o outro sendo um dependente. E na codependência, há sempre, o objeto é sempre um dependente. Muito bem. Como o professor falou, o nome vício era antigamente, agora a gente utiliza como dependência. Mas, então, qual seria a intenção por trás de um vício, de uma dependência? Qual é essa intenção? que eu percebo que vocês vão analisando cada caso. Mas, será que tem alguma coisa específica por trás de alguma dependência? Na realidade, a gente vê a dependência, o vício, entre aspas, como um todo. Quer dizer, não importa o objeto de dependência, ali nós vemos um espírito reencarnado ou desencarnados que estejam na reunião conosco, eventualmente. nós percebemos ali apartado de si e na busca por alguma ajuda externa para consolar e para ter as suas dores amenizadas. Então, a gente vê desta maneira. Então, assim, os vícios, de um modo geral, começa com um erro de cálculo na procura de paz e de serenidade. A resistência aos desafios da vida é muito forte no dependente. E veja que nós estamos num mundo de provas e expiações e de grandes desafios. E aí, o dependente, ele vai na contramão disso tudo justamente para fugir dessas dificuldades. Vamos pegar os exemplos das drogas, que é mais conhecidas. Não são todos aqueles que experimentam drogas que passam necessariamente a serem independentes. Uns que usam a droga por uma simples questão de prazer, mas outros que usa para alterar uma percepção de uma realidade que para ele é intolerável. E aí, dando início ao processo de fuga. Pela inconformação com as vicissitudes naturais da vida, é a maneira encontrada de lidar com a dor que é sentida em maior profundidade pelo dependente. Ele é mais frágil, é um espírito mais fragilizado. O que foi aprendido pelo dependente é que se eu não suporto a dor dos problemas, eu uso a droga. E aí, eu tenho o alívio imediato. E esse processo de continuidade gera a dependência e nunca a resolução de problemas. Vocês, no caso, são as supervisoras do trabalho. É certo. E aí, no caso, como é um grupo, quantas pessoas, mais ou menos, trabalham com vocês? Atualmente, umas 16 pessoas, né? Umas 16 pessoas trabalham. E como é que é? Como é que isso é realizado? Tem dias certos? Como é que acontece? Sim, nós nos reuníamos semanalmente. Nós temos dois núcleos, que é na sede e um núcleo que é no nosso núcleo social, chamado Lara, né? O SEMA seria a sede. Nós funcionamos, então, semanalmente em cada um desses núcleos. São encontros de uma hora e meia, semanalmente, onde nós desenvolvemos aqueles acolhidos, fazemos grupos, onde são tratados, eles são formados por acolhidos novos e antigos, né? Nós estamos já, desde 2006, né? São 13 anos aí na batalha desse grupo de dependentes e temos acolhidos conosco há mais de 10 anos. Então, nós aproveitamos essa experiência, acolhidos que já estão em recuperação, a gente aproveita a experiência desses antigos e fazemos uma mescla entre os antigos e os novos para que as reflexões, as discussões sejam enriquecidas, né? Por essa experiência, por esses testemunhos, pelos exemplos desses mais antigos que podem servir de estímulos aos maus novos. Então, nós nos reunimos semanalmente durante uma hora e meia e trazemos estudos, né? Estudos sempre baseados no Evangelho segundo o Espiritismo e nos postulados espíritas. E com os ensinamentos de Jesus, nós vamos abordar conceitos com eles, como, por exemplo, da humildade, né? Nós trazemos, não conceitos referentes à dependência, mas o que nós procuramos retratar neles, porque, como eles têm muita baixa estima, a gente trabalha muito o amor, né? Então, a gente trabalha o amor como sendo fundamental na recuperação desses acolhidos. E nós trazemos temas, assim, sempre temas ligados ao Evangelho. Então, trazemos a humildade como o primeiro passo para o reconhecimento de que ele realmente está doente, do que realmente ele está necessitando. o fato deles já irem já representa uma mudança, né? Então, eles vão à procura de algo, em busca de algum sentido. E por aí, a gente vai desenvolvendo o trabalho. É só um... E como é que isso é feito? Eles vão lá se inscrever? Vocês fazem convite? Como é que é? O que acontece? Geralmente, existe lá o atendimento fraterno. A partir do atendimento fraterno. A partir do atendimento fraterno, eles são direcionados ao grupo pago. Ou, aqueles que já frequentam o grupo, podem também fazer indicações de pessoas com esse mesmo tipo de necessidade. E, a partir daí, eles são recebidos por nós. Nós fazemos uma pequena avaliação para realmente ver se eles estão inseridos, que muitas vezes podem estar passando por um problema pontual. E nós lá atendemos os dependentes. Os problemas pontuais são tratados em outras frentes de trabalho da casa. Lá, são os dependentes mesmo porque a gente tem um sigilo. Então, tudo que é dito lá, tudo que a gente conversa, tudo que é abordado fica ali. Então, a gente tem esse pacto, esse tipo de digamos que se fosse assim, como se nós tivéssemos um contrato. Tudo que é feito ali fica ali. É igual no atendimento tratado. Exatamente. Não é divulgado. Como se fosse médico e cliente. Advogado e cliente. É um sigilo de parceria porque senão eles perdem até a confiança. Isso é fundamental porque nós estamos dentro de uma casa espírita. É diferente quando o dependente vai para um grupo o grupo de mútuo ajuda e para aquele tratamento específico. Lá não. Lá são trabalhadores, são pessoas que estão envolvidas na casa espírita. Então, é importante que o grupo tenha uma força, um sigilo muito grande. E tem. Então, eles estão há 13 anos. Eles respeitam realmente. Há um respeito muito grande pela dor do outro. Então, como eu estava falando, como eles têm extrema baixa estima, a gente sugere como base da ferramenta de recuperação o amor. Então, é fundamental falarmos do amor. E falando de amor, a gente aborda o significado da compreensão de Deus, porque o dependente está muito afastado de Deus, ele tem uma religiosidade muito baixa. Então, a gente fala de Deus como ferramenta da construção da fé, que é muito importante. A fé é fundamental na recuperação do dependente. A gente fala da necessidade da resignação para esse enfrentamento da vida, esse enfrentamento das dores. Então, é necessário mover a resignação que é esse amor da dor, porque estão todos extremamente adoecidos. A gente traz também cuidados, dificuldades nos cuidados com o corpo também, desenvolvendo neles o auto-amor, a auto-proteção, da importância desse vaso divino que nos é dado como oportunidade de crescimento. Então, o cuidado com o corpo, que dependente, quando ele está nativo, ele é muito relaxado com ele mesmo, ele não presta atenção porque o foco, a base dele é só a droga, o objeto de compulsão. então, ele relaxa na compulsão por comida, ele relaxa exatamente em tudo, então, ele não é só para engordar, mas tudo que traz o aumento de peso, todas as dificuldades com relação a isso. A gente desenvolve muito também os sentimentos libertadores, como a caridade, desenvolvendo aquele amor incondicional, o perdão, a compaixão, que é interessante, principalmente o auto-perdão, o dependente, a gente percebe, eles são muito rígidos com eles mesmos, eles... Muita culpa, né, Betis? Muita culpa. Muita culpa. Então, eles precisam ter esse aparato, essa ferramenta do auto-perdão, e a gente trabalha muito o auto-perdão com eles. E a compreensão, e principalmente a compreensão da reparação, deles poderem entender, né, que o verdadeiro sentido da vida está aí, né, eles vêm buscando, isso, por isso esse vazio existencial, porque eles buscam, eles vão buscar no externo, não internamente, né, com autoconhecimento, com a transformação, se reformando, eles não vêm em busca disso, eles buscam o alívio para as dores deles no externo, quer dizer, numa maneira equivocada de preencher o vazio existencial. E aí a gente trabalha exatamente esses temas com eles, que é para eles que comecem a prestar mais atenção nas ferramentas internas que eles possuem, porque todos nós possuímos como os filhos de Deus que somos. no caso, vocês falaram que tem vários tipos de dependência, e qual assim é que mais procuram, vamos pensar, tudo bem, a gente pensa assim, em álcool, né, que é o que a gente pensa mais assim, álcool, drogas e tal, existem as outras, mas qual delas assim que vocês devem ter uma planilha, alguma coisa assim que vocês vão organizando, o que que tem chamado mais atenção, que tem chegado mais para vocês? Álcool, drogas com certeza, álcool principalmente, né, até porque são drogas lícitas, né, então o álcool, o álcool é assim uma das piores, né, e o familiar, o codependente, o familiar, eles nos procuram muito porque querem respostas, muita culpa, e muitos querem receita de bolo, o que que eu posso fazer para controlar o meu dependente, né, e aí a gente tem toda uma abordagem muito delicada, porque é um assunto muito delicado, mas normalmente é drogas e codependência. E o trabalho, já que você falou com a família, feito com os familiares e com os dependentes, aí o trabalho todo organizado é feito separadamente? Não. Tudo juntinho? Essa é uma situação muito interessante, porque nós não separamos familiares de dependentes, nós colocamos todos numa sala, e é muito interessante as trocas, porque ali eles estão numa zona neutra, digamos assim, né, o dependente está longe do seu familiar e o dependente também, porque muitos problemas na família, né, de ambas as partes, então, um ouvindo o outro, então, a compaixão aflora ali, é muito bonito, às vezes, mães de dependentes ali escutando o drama e a grande dificuldade de lidar com a própria dor de um dependente que está ali também no grupo, então, é muito, as trocas são riquíssimas, é muito bom, então, o evangelho, né, trazendo, a gente trazendo essa informação do evangelho e ali corroborado pelas experiências de cada um, então, são as mães abraçando os dependentes, os dependentes abraçando as mães e é muito bonito. Até porque em psicopedagogia, muitas vezes, o paciente que se imagina que é o doente, na realidade, não é, às vezes, é alguém na família que é justamente o paciente, que é o ID, ele que é e que provoca a situação, então, isso que eu perguntei, porque, de repente, nessa troca e junto, às vezes, identifica com mais facilidade e auxilia mais, né? Identifica, e parece que alimenta, principalmente no familiar, né, tira um pouco a culpa e começa a inverter esse quadro de culpa e trabalhar o evangelho mesmo, né, o perdão, a compreensão e se perdoar também, porque imagina as mães, né, com seus filhos dependentes e a sociedade é muito cruel também, existe muito preconceito com relação aos vícios como se fosse uma sem-vergonhice, né, e não é, é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Parece que o professor quer fazer algum comentar. Apenas eu comentar uma coisa bastante rápida, não é? É a questão da linha teórica, não é? Quando a gente aborda um tema qualquer, esse objeto temático deve estar submetido a um pensamento, a uma orientação teórica. Eu pergunto a vocês, vocês têm alguma orientação teórica, até uma tendência, né, a ver esse problema à luz de outros caminhos que não sejam método espírita? Por exemplo, Freud? Não, não, a gente, nós não somos, é um grupo terapêutico, nós não somos, eu não sou psicóloga, ninguém é especialista em independência química. O que a gente traz são as emoções, o autoconhecimento, a percepção de si mesmo. E isso, o evangelho, ele é muito rico e a própria doutrina, porque a doutrina, ela te dá uma base e te dá um sentido da vida. E o dependente, ele sofre de uma ausência de pertencimento, é como se fosse uma inadequação à vida, aquela vida não lhe pertence, aquela reencarnação não é sua, digamos assim. Então, a gente procura, e a doutrina espírita, ela diz, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. A doutrina é muito rica nesse sentido da ajuda luta. Eu queria deixar isso bastante claro, porque a gente está nos ouvindo, a gente não está conversando entre nós, entre milhares de pessoas. Vocês têm uma ideia, o último censo nosso, deu 20 mil ouvintes por minuto. Então, isso tem um peso, tem um sentido. Então, lembrar essas pessoas, e quando ouvem falar no SEM, nos trabalhos de lá, não está, ninguém está propondo cura, nem ninguém está propondo aderência ao princípio religioso. Não. É algo inteiramente separado dessas duas coisas. A religião existe, o espiritismo é algo de profunda importância, mas, vocês não estão tentando converter pessoa alguma. Não, não. Não é isso? Não, não. E nós vamos continuar falando daqui a pouquinho, porque agora vamos ao pequeno intervalo, e voltaremos já já. Programa Uma Bandeira para o Futuro Programa Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas. Envie suas sugestões por e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio Rio de Janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando Jussar Igrejas e Elisabeth Salomão Supervisoras do Grupo Pablo que é uma das atividades realizadas no SEMA Centro Espírita Maria Angélica o qual tem por objetivo acolher esclarecer e consolar portadores de qualquer tipo de dependência e como também os seus familiares à luz da doutrina espírita então vamos continuando divulgando o trabalho realizado então vamos lá meninas o professor havia perguntado algo na primeira parte do programa vocês também responderam que não que não não tem assim uma linha própria como terapeuta psicólogo e tal mas de qualquer forma a gente ainda tem muito o que falar sobre o trabalho além disso tudo que vocês passaram para a gente que fala muito mesmo da parte do trabalho ligado ao evangelho eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre o trabalho no Lara 1 que acho que ainda não foi falado muito sobre isso exato o Lara 1 é o nosso núcleo social onde nós trabalhamos com as pessoas da comunidade e esse trabalho foi estendido também a esse núcleo pela necessidade que nós vimos de estar ele funciona em Vargem Pequena na comunidade do Fontela e nós vimos a necessidade de entrar também ali porque lá na comunidade existem muitas situações de dependências principalmente nos jovens e nós fomos muito bem aceitos e é um trabalho que está se desenvolvendo na mesma linha mas com as pessoas da comunidade e junto a esse trabalho nós temos também o atendimento que funciona junto aos sábados dos moradores em situação de rua são muito sofridos e na sua grande maioria com dependências em álcool no crack e eles vão lá também aos sábados e o grupo Pablo faz um apoio a esse grupo de moradores de rua no atendimento às necessidades fundamentais de esclarecimento à luz da doutrina então é um trabalho que nós fazemos também com eles para que eles possam esse trabalho também é feito só que nesse caso com os moradores de rua nós fazemos duas vezes ao mês durante dois sábados e nos outros sábados nós atendemos a comunidade como um todo só uma parte o trabalho do Pablo a gente acaba estendendo para outros outros grupos por exemplo nós vamos a evangelização falar com jovens sobre drogas sobre vícios a juventude aos grupos que nós abraçamos também nas comunidades nós vamos fazer palestras sobre drogas quer dizer o grupo Pablo ele abrange todos os trabalhos da casa e fazemos palestras também com esse fim é no sentido de prevenção é exatamente é no sentido de prevenção tá e você falou com relação ao sábado então é os sábados que funciona o trabalho só os sábados não o trabalho funciona na sede às segundas-feiras né no horário de 17h30 às 19h onde nós acolhemos todos aqueles que lá chegam com essa problemática da dependência independente de serem espíritas ou não é necessário passar pelo atendimento fraterno né ir lá na secretaria passar pelo atendimento ou ter uma indicação de alguém que esteja já no grupo e aos sábados no horário das nove às dez e meia aí sim o atendimento é focado à comunidade do Fontela né e aos aqueles que frequentam a casa através do grupo Francisco de Assis que é o grupo de moradores em situação de rua aí nós damos o apoio a esse grupo muito bem vocês estão falando aí do pessoal vamos pensar assim da região ali do recreio do recreio mas assim os ouvintes estão aqui ligados estão prestando atenção e de repente lembram de alguém que está passando por alguma dificuldade nesse sentido e foi assim bom será que nós que não somos do recreio podemos dar uma fugidinha lá no pavo com certeza estamos abertos a todos então de qualquer forma a gente tem que ir fazer o atendimento fraterno e a partir daí ser encaminhado né às segundas-feiras às cinco horas da tarde na sede do SEMA o endereço então gente onde é eu sei que é no no recreio é no recreio dos bandeirantes é bom elas vão dizer já já qual o endereço telefone de contato para poder tirar alguma dúvida depois a gente pode falar também se tiver algum e-mail né enfim todos os detalhes aguardem que a gente já vai dizer para vocês e aí no caso é o pessoal vai agora uma coisa interessante por exemplo esse trabalho vocês desenvolveram lá mas aí de repente também alguém está se escutando e tal trabalha em alguma casa espírita e acha assim poxa legal esse trabalho podia acontecer aqui na casa mas como que a gente vai ter uma direção sobre isso se a gente ainda não sabe por um acaso se alguém um determinado centro espírita gostaria de também fazer esse tipo de trabalho vocês podem dar a orientação vocês estão abertos a que essas pessoas cheguem para poder realmente levar o trabalho para se desenvolver em outros lugares com certeza inclusive eu até agradeço a oportunidade de estarmos aqui divulgando esse trabalho inclusive para outras casas espíritas porque as dependências elas é todo o planeta pobres, ricos, brancos, negros países ricos países pobres todos têm essa questão do vício então e nós nós já temos uma experiência de 13 anos e graças a Deus é um grupo forte um grupo coeso e gostaríamos sim nossa de divulgar esse trabalho para outras casas espíritas e por experiência nossa o quanto é belo o evangelho de Jesus o quanto a doutrina espírita é forte para ajudar essas pessoas com essa aflição com certeza é bem importante a gente falar da doutrina e do evangelho porque as vezes a gente leva o evangelho faz uma leitura do evangelho sem ter essa consciência da importância da importância mesmo de tudo aquilo que está ali escrito se a gente conseguisse automatizar compreender tornar isso parte da nossa vida tudo ficaria muito mais fácil porque a gente primeiro tem que conhecer e entender que Jesus existiu existe nos nossos corações que Deus é realmente Pai e que Ele está aí oferecendo tudo para nós avaliar o nosso corpo saber como isso é um instrumento fantástico para o nosso progresso e esse trabalho que você está falando é mostrar para eles a importância disso tudo o autoconhecimento o auto perdão e levar a família também essa compreensão de que não é um vício só por ser um vício é porque tem uma causa muito grande por trás disso e que todos estão ali adoecendo não é isso? é importante esse trabalho eu acho que quando você fala também de morador de rua também é importante fazer isso porque eles não precisam só de roupa de comida de pão porque por exemplo lá perto da minha casa tem tanto morador de rua à noite a gente fica até apavorada de ver aquela fila dormindo ali na rua aí eu vejo as pessoas vão levar sopa vão levar pão mas o que tipo de alimento levam para o espírito? é o alimento espiritual fundamental é o que a gente vê porque eles são muito marginalizados não só eles como os dependentes como um todo são muito marginalizados e nós procuramos ter essa visão do marginal trazendo que estão adoecidos como nós poderemos estar algum dia então é importante nós valorizarmos esses espíritos essas pessoas como também fazendo parte não a margem da sociedade mas fazendo parte desse todo que é a humanidade é até porque a sociedade também ajuda muito nessa questão das discriminações do preconceito não é? e aí a gente não percebe que todos nós o professor tem uma coisa que ele sempre diz quando eu começo a falar que é isso e aquilo ele diz Sueli nós estamos aqui porque somos doentes e é verdade todos somos doentes trazemos alguma doença todos estamos aqui com um problema que a gente às vezes acha até que não é problema porque já está tão intrínseco que a gente já acredita que faz parte da gente mas graças a Deus a gente ainda não tem esse prejuízo que é essa dependência a diferença exatamente são comportamentos exagerados é que levam à dependência e eu acho que o familiar ele tem uma posição muito delicada porque o familiar quando percebe algum tipo de vício ou um dependente dentro de casa ele se recolhe tem muita vergonha porque a sociedade aponta ah porque não foi educado ah porque então o sofrimento do familiar quando se depara com uma adicção é muito grande e a importância das casas espíritas no nosso caso acolher abraçar e dar um alento para essas pessoas orientar 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 porque muitas vezes muitos familiares procuram como eu falei aquela receita de bolo mas na realidade ela precisa encontrar dentro dela mesmo a própria orientação para lidar com aquela situação e se você não compreende como é que você pode ajudar exatamente e compreender-se a si mesmo porque quando o familiar ele se depara com essas situações os sentimentos e emoções negativos é o que aparece o medo é a desesperança é a culpa é a raiva uma raiva muito grande por outro lado eu senti muita culpa eu não posso ter raiva do meu filho mas tem raiva e é um sofrimento muito grande e aí a culpa é a raiva dele mesmo porque o que eu fiz e o que eu fiz e onde eu falei essa eu acho que é o maior o maior problema é esse a gente encontra muito isso também no atendimento fraterno a gente vê que a pessoa hoje que está rotulado de depressão a depressão tem como causa essa culpa isso o que é que eu fiz aí vai se fechando porque você falou uma coisa muito interessante a pessoa fica com medo muito medo porque a sociedade toda cai em cima é o cansaço do ergo vai culpando porque ele é assim porque você fez isso é assim e aí vira uma sociedade doente mesmo e a gente percebe como que a droga do álcool do cigarro as outras aí porque são vícios pequenininhos mas que são terríveis também e a internet a internet está virando um problema muito sério é um problema de saúde pública eu acho que as casas espíritas as casas religiosas do modo geral tem um papel muito importante muito importante porque existe a importância da fé no equilíbrio mental do indivíduo a Organização Mundial de Saúde ela reconhece que o bem-estar espiritual é uma dimensão muito importante para o equilíbrio do indivíduo isso é a ciência dizendo isso então existem várias pesquisas sobre a importância da religiosidade da espiritualidade na saúde mental a AME a nossa AME a Associação Médica Espírita tem vários ela dispõe até de vários artigos no site sobre essa pesquisa quer dizer de forma geral os estudos apontam que as pessoas que tem uma religião que elas dão importância que elas praticam elas apresentam menor índice de consumo de drogas por exemplo isso são pesquisas e além disso os dependentes de drogas apresentam melhores índices de recuperação quando o tratamento é permeado por uma abordagem espiritual então assim independente da religião professada as pesquisas mostram que o vínculo religioso facilita a recuperação diminui o índice de recaída isso são respostas de pesquisas aumenta o otimismo esse vínculo com a religião dá aquele senso de força e de proteção mais otimismo aumenta o sentido o propósito da vida e o sentido da vida eles passam a deixar aquela posição de inadequação e passam a perceber que a vida sim ela é rica de sentido e isso a religião dá para eles e dá uma melhor percepção também do suporte social porque os dependentes e os co-dependentes se afastam muito então assim quando ele é aceito no núcleo religioso essa sensação de suporte social é muito importante então assim eu queria fazer uma pergunta a vocês eu estava pensando sobre isso agora inclusive que é a questão da recalcitrância da continuidade no mal na escolha definitiva do mal isso acontece nas famílias também nas instituições que recebem essas pessoas há 13 anos devem ter histórias de pessoas que superaram as dificuldades e pessoas que não superaram as dificuldades e continuam até para de vez em quando lá e não mudaram em nada então a minha pergunta é a seguinte como é que vocês lidam com as pessoas recalcitrantes pessoas que são residentes o que fazer nesse caso tanto a família quanto a instituição é eu acho que nós a instituição nós temos que respeitar o livre-abrito nós não podemos interferir nas escolhas se ele escolhe de repente uma recuperação mas recai aliás a recaída ela faz parte do processo ela faz parte porque às vezes a recaída por exemplo uma pessoa que bebe ela está 10 anos sem beber de repente ela começa a beber e bebe mesmo parece que é para aqueles 10 anos perdidos então a recaída não é ali no momento em que beber o primeiro gole a recaída ela é um processo ela é um processo muitas vezes de descuido de si mesmo do autoconhecimento da própria recuperação então as recaídas elas fazem parte até como experiência até como experiência da pessoa uma coisinha bem rápida você tem um comentário sobre a passagem de Jesus Cristo a gente tem uma frase que cabe nesse caso aquele que perseverar até o fim será salvo até que ponto esse fim a gente reconhece na pessoa que está lidando com ela vale a pena perseverar não haverá outros que precisam mais e que são mais fáceis de sair da dificuldade ou aqueles que não querem sair enfim como é que a gente chama de fundo de poço chega no momento em que a dor é tão grande é tão grande o sofrimento é tão grande que ele chega no fundo do poço que ele precisa como espírito sobreviver aquilo então ele procura então todos nós todos que trabalhamos com isso sabemos onde chega o fundo do poço nós temos casos ali de frequentadores de acolhidos que continuavam na ativa continuavam até que chegou um momento que eles atingiram lá o limite nesse momento é que ele realmente começa o trabalho de recuperação então vale a pena perseverar até o fim sempre até o fim e são sempre recebidos com muito amor lá não há julgamento lá não há apontamento de dedo lá são todos iguais então mesmo aqueles que recaem mesmo aqueles que não conseguiram ainda sair da ativa que continuam utilizando as drogas as substâncias de uma maneira geral todos eles são recebidos com amor com afeto com consolação e os que retornam a gente abraça que bom que você está aqui que bom que você está aqui e temos casos já de acolhidos que realmente chegaram ao limite deles ao fundo de poço e que emergiram disso então é muito importante perseverar porque consegue todos nós temos a capacidade dessa recuperação e consegue e eu vou dizer assim para vocês agora vocês estão falando isso aí eu acho assim que é legal além de perseverar mas é legal dizer para vocês o seguinte parabéns porque vocês conseguiram já atingir o aprendizado do servir né porque as vezes a gente passa por dificuldades para poder fazer um trabalho e tem aquele momento do desânimo não está dando certo acho que não vai ser acabou o trabalho e perdemos e perdemos a oportunidade de servir e aí vocês estão no caminho certo realmente a gente tem que batalhar mesmo porque mesmo que aquilo parece que não está entre aspas dando certo vai dar um dia e a gente não tem o controle sobre o livre-arbítrio do outro nós estamos ali as portas estão abertas o evangelho o grupo paba a casa maravilhosa que é o SEMA mas ele precisa querer eu tenho a impressão que um conceito fundamental nesses casos é o de parceria somos parceiros sim o terapeuta não é melhor nem maior do que eu nem eu sou claro somos parceiros porque estamos buscando o objetivo comum qual? a melhora da pessoa se ela aceitar essa parceria funciona se ela não aceitar essa parceria vai ser muito mais difícil lidar com ela mas isso não quer dizer que não vai conseguir engraçado nem Deus há uma parábola de Jesus interessante que é o filho pródigo quando o menino resolve aventurar-se no mundo o pai sabia que ele não tinha estrutura para aquilo mas deixou o livre-arbítrio respeitou o livre-arbítrio disse olha você vai e mais vai e vai levar um dinheirinho para você vai ser necessário a sua vida depois como é que vai ser sem dinheiro e deu o dinheiro ao menino e foi buscar não não foi buscar não foi porque não foi porque ele não voltaria com o pai só por isso não era época não era momento ainda ele vai morrer descer sozinho e vai descobrir que a vida com o pai era melhor do que a vida sem o pai e volta com as próprias pernas e vai voltar e o pai espera e o pai aguarda acalma e ainda dá uma festa e o recebe e o recebe com todo amor exatamente essa palavra é muito interessante muito ainda nós usamos bastante quando se fala no auxílio na judeia vem uma coisa interessante Deus não faz nada por você faz com você com você porque no seu lugar interessante só para terminar desculpe há uma prece que todo mundo prece não um texto que todo mundo gosta e fala da ficar pegada na areia o sujeito tem a pretensão de andar com Deus do lado então ele via as pegadas de Deus e um dia ele olhou no chão e não havia as pegadas dele e da outra pessoa ele disse ah Deus me abandonou aí vem uma fala que tem que ser questionada quando Deus diz não meu filho nesta hora eu te peguei no colo não pode não pode porque ele não tem mérito se Deus o pegou no colo passou pela dificuldade ele não passou pela dificuldade então ele não foi parceiro é verdade é um paternalista de Deus e o paternalismo envolve a questão da justiça é se ele deu para ser justo ele não pode ser paternalista de A ou B às vezes a gente percebe até nos acolhidos quando eles estão em um processo talvez de recaída a gente percebe e a gente às vezes faz assim um estudo toca um pouco naquele assunto mas temos que respeitar bom Jussara então eu queria que você passasse então as informações do local telefone e-mail enfim o pessoal fica atento aí gente gente inclusive as casas espíritas nós estamos nós o grupo Pablo estamos aqui de braços abertos para repassar esse trabalho que é muito importante nós estamos no recreio dos Bandeirantes Rio de Janeiro na rua Odilon Duarte Braga número 240 os telefones são 21 Rio de Janeiro 2437-5947 e 2437-5165 no site se puderem visitar o nosso site ele tem todas as informações sema.org.br e o nosso e-mail caso queira entrar em contato conosco é sema arroba sema.org.br bom precisa olhar para os familiares e para essas pessoas que têm problemas com dependências porque não são corações de pedra são corações retalhados pela dor precisando da nossa ajuda e do nosso amparo eu também gostaria muito de agradecer essa oportunidade da divulgação do nosso trabalho um trabalho tão importante que nos dá tanto prazer em fazer em passar dizendo que agradecendo a vocês pela oportunidade fantástica e que estamos assim a vontade para que vocês possam nos procurar e para que a gente possa passar realmente tudo aquilo que nós aprendemos nesses 13 anos gente foi tudo bem gostei muito e entre em contato conosco muito obrigado e até a próxima este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às 4 horas da tarde e reprisado quinta-feira meia-noite e aos domingos às 23 horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br e também nos acompanhar pelo site www.radioridejaneiro.am.br e assim assistir a todos os programas da emissora da fraternidade e acrescenta emanda quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros a felicidade alheia te buscará onde estiveres a fim de improvisar a tua aventura que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada conclui emano acende irmão meu querido irmão na nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além se o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição ignorância e padecimento quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro a rádio Rio de Janeiro apresentou uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino de Aquino de Aquino de Aquino de Aquino de Aquino